Cozinhar é bom e todo mundo gosta, não é mesmo? Pelo menos comer. Melhor ainda quando todo mundo se reúne na cozinha, em volta das panelas, em volta do fogão para compartilhar ideias, para como fraternizar, dividir os sentimentos, alegrias. E eu convidei uma pessoa muito especial que se vale da cozinha para promover momentos assim. Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. A minha avó já fazia uma comida deliciosa. Claro que eu não chego nem aos pés delas, né? Mas eu sempre gostei de fazer comida, sempre gostei de cozinhar. E quando meus filhos eram pequenos, eu sempre cozinhei junto com eles. Não todos os dias, porque você sabe que eu trabalho e tudo mais, né? Mas assim, à noite a gente sempre procurava estar junto e fazer alguma coisa para poder também explicar para eles. Tanto é que meus filhos hoje se tornaram muito melhores do que eu. Hoje eles cozinham muito melhor do que a mãe. Patinha, então a gente vai fazer o macarrão. O que a gente tem de ingrediente aqui? Bom, primeira coisa, né? Macarrão prodado. Aí eu tenho azeitona preta, brócolis, o tomate seco, alho e cebola. Outra coisa também que a gente usa bastante, que é o azeite. E no caso aqui, eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi sempre com a minha mãe, é que quando a gente recebe os amigos, a gente recebe o melhor que a gente tem. E eu estou te recebendo com azeite, que é um azeite que vem lá de Portugal, da minha família, né? Que meu tio sempre, todo ano manda. E assim, a gente brinca que isso aqui é ouro. Então eu estou te recebendo com o ouro da casa, tá bom? Obrigada, eu recebo com carinho. Eu vou filmar aqui a receita da Patinha no meu celular, tá bom? E você aí de casa, vai convidar uma pessoa aí da sua casa para também filmar uma receita. Coloca no YouTube, manda o link para a gente, a gente vai colocar aqui no nosso programa e você vai ver como vai ficar bacana. Aqui, eu estou vendo que a Patinha, ela já está fritando o alho no azeite. E Patinha, é como a gente estava falando, ele é mais escuro, é mais forte esse azeite. É, esse azeite é bem mais forte. Você pode ver, eles não vão sentir o cheiro, né, Débora? Não, mas tá muito bom. Mas o cheiro é totalmente diferente de um azeite comum, né? Mas é como eu estou te falando, é porque eu estou te recebendo, né? É um azeite que a gente come na nossa casa e às vezes a gente até apresenteia alguns amigos que... um pouquinho, né? Porque ele é bem concentrado, então é bem diferente, né? É, a gente já percebeu que você é mesmo família, Patinha. E o que você acha, qual que é a sua opinião e também como experiência, é claro, que faz com que uma mulher seja sábia a ponto de sustentar a família, trabalho, relacionamentos de amizade? Primeiramente, eu falo que toda mulher deve ter Deus, né, na vida dela. E pautar a vida dela na palavra de Deus, primeira coisa. Tudo isso já fica... eu já estou te respondendo, porque o que está lá escrito é o que uma mulher tem que ser, né? Tem que honrar pai e mãe, respeitar o marido, ser amorosa com os filhos, né? Ensinar os filhos a esse amor de vô e vó, que é uma coisa que eu falo sempre para os meus filhos, sabe? Que eu falo assim que eles têm a graça de ter o vô e a vó, os avós, né? Junto com eles, poder curtir e respeitar e aprender que tem que cuidar desse vô e dessa vó, porque eles foram cuidados por eles também. Então, eu acho que o princípio básico de uma pessoa edificar o seu lar, a mulher edificar o seu lar, é cumprir realmente com a palavra, né? Com a palavra de Deus. E a gente poder seguir e procurar fazer o melhor, né? Enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto amiga, companheira. Eu falo que o respeito com as pessoas é algo que a gente não deve esquecer, sabe? Eu falo assim, não é só o respeito dentro da nossa casa, mas o respeito com o professor, né? Na escola, que também ajuda a gente a criar os filhos da gente, né? O respeito no trabalho, com as pessoas com quem a gente trabalha. Então, sabe, eu falo que hoje a sociedade está esquecendo os princípios básicos, né? Bom dia, boa tarde, obrigado, com licença, né? E que a gente passe também a respeitar bastante as pessoas que fazem parte da nossa vida. E procuro lidar com as situações do dia a dia. E como você falou, né? Hoje, você está numa empresa, à frente de uma empresa, mas de qualquer maneira, eu falo assim, que a gente tem um respaldo muito grande, que é uma filosofia de trabalho que começou lá com o meu pai. Ele me ensinou. Quando você começou, você sentia preconceito? Porque hoje eu sei que existe isso, mas expandiu bastante. Mas você sentia, ou você ainda sente, o preconceito de você ser mulher e assumir uma responsabilidade como essa? Ah, no começo sim, porque, Débora, eu tenho 28 anos de prodasa, né? Então, nós estamos falando de hoje. Hoje, o que você está pegando é muito diferente do que até a mulher trabalhar fora. Era diferente, né? Então, assim, no começo, um pouco. Hoje, não. Hoje, eu acho que não tem esse problema mais, não. Porque a gente já conquistou um espaço, né? Independente de ser mulher ou de ser homem. Eu acho que a gente tem que se respeitar. A gente fala assim que até 75, outro dia eu estava numa palestra e a pessoa falou isso. Nós vivíamos num mundo, comprador, tudo se comprava, qualquer produto se aceitava. Eu acho até que em programa de televisão, também era assim. Porque hoje, se você não gosta de um tipo de programa, as pessoas têm a opção de ter a TV a cabo e buscar outras opções. Tem liberdade também de dar a sua opinião, que é a extensão pela internet, também tem isso. Só uma coisinha, você está sentindo o cheiro, né? Estou, com certeza. E aí, ele falava assim que nós passamos de um mundo que era simplesmente comprador para um mundo que hoje é vendedor. Hoje, você tem que conquistar o teu cliente, senão você não sobrevive. Então, essa inovação que você me perguntou sobre o trabalho, ele tem que acontecer. Porque a gente não pode envelhecer nas ideias. A gente tem que criar, com o tempo de trabalho, um monte de experiência para a gente poder cada vez melhorar. Aqui, o meu trabalho pausa muito no que o meu pai me ensinou. Mas eu tenho a minha mãe, uma pessoa serena, que é dona do equilíbrio. E ela é do lar, nunca trabalhou fora. Nós somos cinco filhos. Então, tem isso tudo. Mas, por outro lado, eu já tenho uma construção de vida comigo, que já me ensinou muita coisa também. E os meus filhos também. Que legal. Então, isso hoje faz o que eu estou aqui, né? Que bom. Bom, Débora, aqui a gente deu uma misturadinha para juntar os sabores, né? Não sei se não endureceu, porque a dor aconteceu lá. Bom, como eu te falei, isso aqui é como a vida, né? É necessário todos os sabores, todas as cores. Aqui está o nosso macarrão flandasa. Obrigada, Patinha. Vamos experimentar esse macarrão? Vamos sim. Então, a gente está aqui para experimentar. Patinha, eu queria agradecer. Muito obrigada. Desejo tudo de bom para você. É muito legal ver que a gente tem mulheres que inspiram aqui na nossa cidade de Arapoca. É bondade sua isso aí, tá? Mas eu que te desejo todo sucesso, que eu te conheço, sei a tua trajetória e torço muito por você, tá? Obrigada, Patinha. Fico muito feliz. É uma honra você estar me escolhendo para estar no seu programa. Para estrear o nosso quadro, né? Mas, olha, antes de tudo isso que a gente tem que brindar e tem que beber. Ah, verdade. Então... Então... Eu fiquei tão feliz de você ter aceito o nosso convite. O bate-papo que a gente teve. A gente conversa, é claro que muita coisa editada, não foi para o ar. Mas, assim... Tudo bem, que fique registrado. É, fique registrado, porque isso é interessante. A gente trazer mesmo para a TV valores. Coisas que inspiram e que animem as pessoas a agir, né? Porque a partir da ação de hoje, o nosso futuro vai estar acontecendo amanhã. Com certeza. Obrigada, tá? Obrigada a você. Obrigada, tá?